Um crime bárbaro, gravado pelo Circuito de Monitoramento de um Comércio, no setor São José, em Goiânia. O homem de 28 anos foi brutalmente agredido por três indivíduos, com socos, chutes e um pedaço de madeira, na madrugada de quarta para quinta-feira. Depois da série de agressões, a vítima não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. O crime ocorreu entre uma e meia e duas horas da manhã. Com a ajuda das imagens das câmeras de segurança da região, foi possível identificar um dos autores. E a fama, o apelido desse rapaz ali na região, que ajudou os policiais a identificá-lo. Além disso, uma testemunha também contou que havia visto ele passando próximo do local horas antes do crime acontecer. O vulgo cachorrão foi encontrado. E não demorou muito. Horas depois do crime, policiais do 38º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do Serviço de Inteligência da PM, já haviam localizado o suspeito. Ele, a princípio, negou toda a sua participação, porém, uma testemunha categoricamente falou que ele teria envolvimento, seria um dos três que ocasionou o óbito da vítima. De acordo com o que foi apurado pela polícia, a motivação do homicídio seria uma suposta dívida com tráfico de drogas. O responsável, pela cobrança, já tem passagens por desacato e homicídio. A vítima usava tornozeleira eletrônica e respondia pelo crime de roubo. Ele foi visto lá também antes do crime, até com as mesmas roupas lá do momento. Na hora da prisão, ele estava com a mesma bermuda, porém, no dia anterior, mais próximo do horário do fato, ele foi visto com as mesmas vestimentas, segundo a testemunha. O homem de 32 anos foi preso em flagrante. Os outros dois, que aparecem na imagem, também agredindo a vítima, ainda estão foragidos.